Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como é que vocês estão por aí? Por aí que eu tô bem, graças a Deus. Começando aqui nesse canal, o nosso primeiro papo calcinha, pois é, gente. Confesso pra vocês que, assim, eu fiquei até meio assim em fazer esse vídeo, porque, gente, já falei pra vocês que nem com os meus pais sobre certos assuntos a gente não conversava. E aí eu pensei dez vezes antes de trazer esse vídeo pro canal, mas como vocês me pediram muito, muito mesmo, cá estou eu, então, já no começo do vídeo, eu vou pedir pra que vocês cliquem muito no gostei, só por eu estar aqui, gente, porque eu confesso que eu pensei em nem gravar esse vídeo pra vocês, tá? Porque eu vi as perguntinhas lá, falei, cara, acho que não vai rolar. Mas, enfim, resolvi colocar a cara a tapa aqui mesmo, abri meu coração com vocês, né, abrir um pouquinho da minha intimidade, então, conto de verdade com a ajuda de vocês. Aí, se vocês gostarem, né, quem sabe eu não traga mais vídeos nesse estilo, né, de papo calcinha, ou abrindo aqui um pouquinho mais da minha vida pessoal pra vocês. Então, sem enrolação, bora lá conferir aí o nosso primeiro papo calcinha desse canal. Fechou? Então, é isso. Já se inscreve se você não foi inscrito, está chegando aqui por agora, né, seja muito bem-vindo, clica no gostei como eu pedi, e me siga lá no meu Instagram, que é o Nassousa Real, foi por lá que eu pedi as perguntinhas, tá bom? Então, bora lá conferir mais um vídeo aqui no canal, que eu amo! Então, vamos lá, gente, como eu falei pra vocês, eu fiquei meio receosa de trazer esse vídeo pra vocês, porque, assim, na minha família a gente não cresceu falando abertamente sobre certos assuntos, né, Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda de falar com isso, falar sobre isso com vocês, porque eu nunca falei, né, então do nada chegar expondo aqui minha intimidade pra vocês, pra mim, querendo ou não, é novo, né, eu não cresci falando sobre sexo, sobre relacionamento com a minha família, então imagina pra pessoas que eu nem conheço, assim, né, tipo, vocês me conhecem, mas eu não conheço profundamente cada um de vocês. E essas coisas, gente, eu falo só para realmente os meus mais próximos mesmo, então, por isso que eu fico meio assim, tá? Então, me perdoem aí qualquer coisa, e como eu disse, por favor, já clica no gostei, só pela minha coragem de estar aqui, gente, mas enfim, bora lá! Então, vamos lá, gente, nesse vídeo eu não vou expor o nome de vocês, tá bom? Só vou ler as perguntinhas aqui mesmo. Primeira, já ficou com meninas? Tram, 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 não, gente, nunca fiquei com meninas, tá? Nunca tive, assim, atração, nunca tive vontade, então, não, nunca fiquei com meninas. Sua depilação íntima faz na cera? Gente, esse assunto também é legal a gente falar, por quê? Na minha adolescência, eu usava um pouco, é gilete, tipo, por um ano eu fiquei usando gilete, mas eu sempre tive muito, muito pelo. E aí eu fazia, dava dois dias, já estava com pelo de novo, isso me incomodava muito, porque ficava coçando, até que eu resolvi começar a fazer cera, tá? Aquela cera quente que, gente do céu, é Deus, Deus na glória. Eu ia até um lugar, eu lembro até certinho, eu ia até lá e tal, e eu ia e fazia tudo, perna completa, íntima completa, axila e tal. E era a pior dor da minha vida, gente, parecia que ia sair o rim. E o pior era as posições que a gente tinha que ficar, né? Ficar lá igual um frango assado, assim, e sofria pra daqui, tipo, 10 dias, estar com pelo de novo, né? E aí, depois que eu fui trabalhar na clínica de estética, eu comecei a fazer a depilação a laser, que, assim, mudou a minha vida. Já compartilhei em vários vídeos aqui no canal sobre isso com vocês, né? Que a depilação a laser mudou a minha vida. Pra quem não sabe, é até legal falar sobre isso, gente, mas eu tenho a síndrome do ovário policístico, tá? Que eu descobri por conta do excesso de pelo. Eu sempre tive muito, muito pelo e muita acne. E fazendo exames eu descobri essa SOP, né? E aí a depilação a laser me ajudou aí um pouquinho em relação aos pelos, né? Então, eu faço atualmente, assim, só a manutenção, bem de vez em quando mesmo, mas eu faço na perna completa. Região íntima completa também, no rosto e na axila, tá? Mas eu gosto de manter ela ali mais de pleninha. Digamos que assim, mais carequinha. Ai, gente do céu, eu tô nervosa. Meu Deus, quem que vai assistir esse vídeo, pelo amor de Deus? Próxima perguntinha. Você se sentiu confortável na sua primeira vez? Manda beijo, um beijo pra você que fez essa perguntinha. Então, gente, sim, me senti muito confortável, porque assim, tava no momento, tava no clima. Então, assim, não vou falar que foi perfeito, porque teve incômodo, né? Até recebi algumas perguntinhas sobre se doeu, se não. Não foi perfeito ali na primeira. Óbvio que teve um incomodozinho, mas, gente, por estar à vontade, por estar ali no clima, digamos que assim, né? Foi muito maravilhoso. Então, não incomodou, tá? Porque assim, todo momento fez sentido, sabe? Não foi uma coisa assim, Ai, eu preciso fazer. Outra coisa que eu acho até legal falar sobre isso com vocês, gente, é porque assim, muitas pessoas querem hoje em dia, né? Nessa nossa juventude, perder a virgindade a todo custo, né? E assim, eu fui no meu momento, tá? Eu perdi, assim, razoavelmente tarde, né? Mas eu acho que aquela pressão que a gente tem hoje na sociedade faz com que, ai, precise perder rápido. E aí, nessa de querer perder rápido, gente, é traumatizante essa primeira vez, né? E na minha, não. Foi com a pessoa certa, foi num momento certo, foi muito, assim, confortante. Existe essa palavra? Foi muito confortável. Então, já... Eita! Já meio que dando essa dica aí para os adolescentes que me acompanham, né? Não tenha pressa, tudo tem seu tempo, tá? Não queira ir na onda das coleguinhas, dos... Sabe? Porque não dá certo. Tudo tem seu tempo, no momento certo vai acontecer. Fechou? Começa uma pergunta e já termina respondendo outra, mas tudo bem. Qual método contraceptivo você usa? E esse assunto, eu queria muito falar com vocês sobre... Nossa, calma, Natália. Eu queria muito falar sobre esse assunto com vocês aqui no canal. Eu falei recentemente lá no meu Instagram que é o seguinte, para quem não sabe, né? Eu acho que eu já falei isso aqui no canal, mas atualmente eu tomo a injeção, que é a mesigina, né? A injeção mensal. Já tem, assim, acho que uns 4 anos que eu tomo essa injeção. Nunca tive, assim, nenhum... Como que fala? Nenhum efeito colateral, nem nada. Eu parei por um período, tomei o Selene, que é a pílula, né? Mas não me adaptei, assim, por questão de... Às vezes eu esqueci, eu tinha que ficar colocando o celular para despertar todo dia, enfim. E aí eu preferi voltar para a injeção, tá? E aí, gente, eu conversando com a minha médica, fiz uma consulta recentemente, e eu perguntei para ela sobre outros métodos, né? Outros meios para o meu caso. Acho que eu nunca falei para vocês também aqui no canal, mas eu também tenho endometriose. Eu descobri quando eu tinha... Quando eu era adolescente, mas adolescente, né? Porque eu tinha um quadro muito, muito forte de cólica, gente. Eu achava que eu ia morrer de tanta cólica que eu tinha. Eu não conseguia levantar. Assim, era horrível, era horrível. Aí eu descobri que eu tenho endometriose. E aí, depois que eu comecei a tomar injeção, né? Meu quadro melhorou muito. Não tenho mais cólica, graças a Deus. E aí, eu conversando com a médica sobre isso, né? Com a minha ginecologista. Ela falou que, no meu caso, eu poderia colocar o Dio... Me... Eu sempre confundo Dio... Me... Dio Mirena. O Dio de cobre, muitas meninas, né? Nesse bate-papo lá no Instagram me recomendaram o Dio de cobre. Porém, no meu caso, que tem endometriose, a médica falou que não rola por conta disso, né? Porque senão o meu quadro de cólica vai agravar muito. Então, a única solução seria o Dio Mirena. E eu tô, assim, pensando, repensando se eu realmente vou colocar, né? Porque eu vi os relatos de vocês. Cada... É claro que cada pessoa é uma pessoa. Cada corpo é um corpo. Reage de uma maneira diferente, né? Mas, do mesmo jeito, da mesma forma que tem várias meninas me recomendando. Várias meninas falaram que foi a pior experiência da vida, que sentem muita dor, que tem muitos escapes, né? Que é o corrimento ali. Enfim. Mas, é uma coisa que eu tô pensando seriamente em colocar o Dio, porque... Ah, não sei, gente. Na verdade, assim, não sei. Mas, atualmente, a que eu tô tomando é a injeção, mas é bem provável de eu colocar o Dio, tá bom? Mas, ainda não tem nada certo. Inclusive, me contem aí nos comentários, vocês, mulheradas... Mulheradas, vocês... Qual método vocês usam e qual vocês mais gostaram, qual vocês já usaram. Vamos bater esse papo aqui que é legal pra gente trocar experiências também, né? Me perguntaram sobre o efeito colateral. Aqui, ó. Você se sente inchada ou gorda com a injeção que você toma? Então, referente a inchaço, a sobrepeso, eu nunca vi alteração, tá? Já vi vários depoimentos também de pessoas que, quando começaram a tomar essa injeção, engordaram, incharam. Eu não tive isso, tá? Mas, é claro que... Quem me acompanha aqui no canal vê que eu pratico atividade física regularmente. Não tenho a melhor alimentação do mundo, mas eu tento manter, tá? Então, eu acredito que isso contribua um pouco. E ainda mais por eu ter, né? A SOP, a síndrome do ovário policístico, isso também facilita muito no ganho de peso, tá? Mas eu acredito que eu tenho o metabolismo meio acelerado e aí fica meio que balanceado ali, tá? Mas, eu nunca tive nenhum efeito colateral, assim, muito negativo em relação à injeção. Na verdade, nunca, nunca senti nada, tá bom? Então, nem quando eu comecei não vi nenhuma diferença. Fechou? Tanga confort... Tanga? Difícil ver essa palavra, né? Tanga confortável ou fio dental para o dia a dia? Gente, depois que eu conheci aquelas calcinhas sem costura, não troco mais. Eu amo. Joguei todas as que eu tinha de costurar fora e comprei. Essas sem costura são maravilhosas, tanto para usar no dia a dia, né? Porque não marca a roupa e tal. E são muito confortáveis, tá? Então, eu sempre compro pela internet aqueles kits, sabe? Ah, e 10 calcinhas sem costuras por estar na promoção lá. Então, acho que vale muito, muito a pena. Óbvio que não é a coisa mais linda do mundo, mas para usar ele no dia a dia, gente, é perfeito. Eu amo. Essa pergunta é muito boa, ó, que é sobre o que eu falei com vocês no começo do vídeo. Qual é o seu maior medo ao abrir esse tipo de assunto no canal? É justamente sobre isso, por eu nunca ter falado e medo da reação das pessoas. É... não medo, assim, mas... Ai, meu Deus! Olha, ela tá falando sobre isso e tal. Então, o meu maior receio foi esse, em abrir realmente o meu coração para falar para vocês coisas que eu nunca falei, nem para os meus pais, nem para os meus amigos, talvez. E... como vocês reagiriam a esse tipo de assunto, tá? Então, esse aí sim foi um pouquinho do meu receio, né? Tô nervosa até agora, gente, gravando esse vídeo. Mas, enfim, bora continuar. O sexo é a maior dificuldade do relacionamento à distância? Eu acho que sim e não, talvez, não sei, mas como nem só de sexo vive um relacionamento, né? Mas é óbvio que isso, querendo ou não, influencia um pouco, mas não tanto, gente. Ali a companhia, se conversar com a pessoa todos os dias e tal, mas é claro que se for por um período muito grande, eu acredito que talvez ambos sintam falta, né? Mas quem me acompanha no canal viu que eu tô lá e tocar direto, então, no nosso caso, não influencia muito, tá bom? Mas eu acredito que relacionamentos que, assim, um casal more muito distante um do outro, que fique meses sem ver um ao outro, eu acredito que isso realmente seja um impedimento, assim, né, um pouquinho maior. Mas no meu caso, hum, não. Teria coragem de fazer uma perfuração íntima? Eu acredito que não, gente, acredito não. Eu realmente não faria, acho que eu não me submeteria a isso, não teria necessidade, né? No meu caso, eu não vejo que seria uma coisa que iria fazer diferença pra mim, não. Tá? Então, não, não faria, não. Qual a sua opinião sobre sobrepor o prazer do outro ao seu na hora H? Gente, tudo no relacionamento é base de conversa, né, gente? Gente, assim, nunca, jamais, um deve impor ao outro o que quer, né? Tudo é questão de conversa, ah, eu gosto disso, gosto daquilo, nunca faria isso, nunca faria aquilo pra você ok, pra mim ok. Então, assim, quando os dois sentam e conversam, é tudo mais fácil, já no início do relacionamento, né? Porque senão, a pessoa, ah, quero fazer tal coisa e você não se submeteria àquilo. Então, nunca, jamais, exigir do outro, né? É tudo a questão de conversa. Eu acredito que seja assim. Ao ar livre, teria coragem? PS, mesmo no carro, morro de medo. Sim, gente, inclusive, ai, meu Deus, eu já fiz, já fiz na, na mata, mas é um pouquinho arriscado, né, mas no carro também e tal, mas acredito que é muito de pessoas, tem pessoas que têm coragem, tem pessoas que não. E eu confesso que eu sou um pouquinho aventureira, gente, nesse sentido, eu gosto da sensação, mas sim, e gosto da sensação. Mas tem que tomar cuidado, né? Com quantos anos menstruou? Gente, eu acredito que foi com 12 anos, tá? De 12 pra 13 anos. Não me lembro muito, porque já tem um tempinho, mas foi mais ou menos nessa faixa aí. Quantos dias fica menstruada? Gente, antigamente, antes de eu começar a tomar anticoncepcional, eu ficava menstruada uma semana, uma semana e dois dias. Atualmente, eu fico uns 4 ou 5, mesmo tomando anticoncepcional, tá? Mas, assim, e uma conversa bem sincera com a minha ginecologista, assim, gente, eu não vou mentir pra vocês, eu, meu plano, ele é uma rede, assim, muito grande, que tem alguns ginecologistas, assim, que estão ali preparados pra, te ajudar, e outros que só lhe ajudar momentaneamente, né? Que aí, essa última ginecologista que me atendeu, assim, eu fui muito franca com ela, falei, ó, eu tenho isso, isso, aquilo, nunca me ajudaram 100% no meu problema, tal, 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 falei que eu tenho endometriose, falei que eu tenho a síndrome, tal, e aí, ela me falou que quem tem endometriose, a menstruação, assim, é como se fosse uma inimiga, quem tem endometriose, não pode menstruar, tá? E aí, ela me falando isso, me indicou o Dio, né, pra, pra gente amenizar isso, que diz que o Dio, o Mirena, é o melhor pra quem tem endometriose, tá? E, por isso que eu tô pensando seriamente em colocar, mas, enfim, eu vou, a gente assim, eu começo a falar de uma coisa, eu vou em outra, mas só pra meio que, é, esclarecer pra vocês, mas atualmente, a média da minha menstruação é de 4 a 5 dias, e, é isso, e não é um fluxo também muito alto, antigamente, gente, parecia que eu tava tendo hemorragia, de tanto sangue que vinha. Qual a sua cor de lingerie favorita? Eu confesso pra vocês que eu não tenho muita lingerie, mas, eu gosto muito de preto e de branco, e vermelho, o básico ali, tá? Mas eu só tenho preto, não sei o que eu tô falando, a única cor, a única que eu tenho é preta, mas, se eu fosse pra ter, eu escolheria nessas cores. Usa sabonete íntimo? Pois é, gente, essa é uma pergunta muito legal também, que eu queria conversar com vocês sobre isso, me contem aqui nos comentários, como que vocês lavam, achando ainda de vocês, tá? Antigamente, eu usava, pra vocês terem uma noção, gente, como eu era leiga, eu usava sabonete em barra mesmo, e, era horrível, mas eu usei por muito tempo, né, porque eu achava que tinha que manter limpinha ali, e era a única opção. Depois de um tempo, eu comecei a usar o sabonete líquido íntimo, né, e é o que eu uso até hoje, mas antes eu usava, assim, uma quantidade extremamente exagerada, e hoje em dia, eu uso muito pouco, um pinguinho assim, e eu quero cortar o uso do sabonete, tô começando esse processo aí, de ficar, tipo, dois, três dias sem usar, um dia usando, até eu cortar completamente, porque eu vi vários estudos falando que, a nossa pepeca não precisa de sabonete íntimo, tá, é só lavar com água mesmo, que não, assim, não altera, não vai ficar fedendo, enfim, é você lavar corretamente, mas apenas com água. É, por isso que eu queria conversar com vocês sobre isso, me contem aqui, tá, mas eu atualmente uso um pouquinho de sabonete íntimo, não todos os dias, mas, eu quero cortar completamente, porque como eu disse pra vocês, em estudos dizem que a melhor forma de lavar é apenas com água. Você se sente confortável em fazer exames ginecológicos, aqueles mais íntimos, confesso pra vocês que não, porque eu acho que eu me acostumei, né, de fazer depilação com cera, fazer depilação a laser, que as pessoas veem ali, a gente nas piores posições possíveis, pra mim é muito tranquilo, só lá abrir a perna e a médica examinar. Então não, eu não tenho, assim, mais esse, esse, ai, sabe, incômodo, fico super tranquila, tá, me contem aqui também como é que vocês se sentem, gente, mas como eu disse, de tanto já me expor, né, nessas cabines, ai já me viram de tudo quanto é posição, pra mim já é muito tranquilo. Tu prefere OB ou absorvente normal? Vou ser muito sincera com vocês, no dia a dia eu prefiro mil vezes OB, mas pra dormir, obviamente, né, é melhor o absorvente normal, tá, e assim, vejo que muitas pessoas falam sobre aquele coletor menstrual, se vocês usam, me contem aqui qual a experiência de vocês, que eu gostaria muito de conhecer um pouco mais, ver a experiência, pra eu começar a usar também, né, porque ecologicamente é muito melhor pro meio ambiente, é, ecologicamente é muito melhor pro meio ambiente, enfim, vocês entenderam, né, mas atualmente eu uso isso, e quem sabe eu não comece a usar o coletor menstrual também. Você já achou que estava grávida? Já teve que tomar pílula de, pílula do dia seguinte em uma emergência? Não, nunca achei que estava grávida, e sim, já usei a pílula de emergência, duas vezes na minha vida, porque eu achei assim, falei, meu Deus, será, será que sim, será que não, melhor, por precaução tomar, tá, e assim, abrangendo outro assunto, que eu falei pra vocês que eu tenho endometriose, que eu tenho a SOP, né, naturalmente eu tenho infertilidade, eu tenho um pouquinho de dificuldade de engravidar, então, assim, eu tomo o anticoncepcional ali, mais por precaução mesmo, mas, eu pra engravidar, eu tenho que fazer um acompanhamento, tá, e, é isso, que eu acho que seria legal falar também, né, é uma parte importante. Você tem algum ritual de cuidado com a região íntima? Vai com frequência no ginecologista? Sim, vou com frequência no ginecologista, na ginecologista, e não, eu não tenho nenhum ritual, como eu falei pra vocês ali, na hora de lavar e tal, tô tentando diminuir o uso de sabonete íntimo, lavo minha calcinha, não vou mentir pra vocês, eu lavo minha calcinha no banho, mas eu estendo ao ar livre, né, porque não dá pra deixar ali pegando umidade no banheiro, porque eu acho mais prático, é, mas assim, de ritual, não tenho muito não. Ah, já pegando o gancho dessa outra pergunta aqui, ó, é, você já teve candidíase? se sim, como fez para melhorar? É o seguinte, gente, inclusive eu estou tratando a candidíase nesse exato momento, pois é, galera, fui semana passada no ginecologista, e, ela detectou, né, eu já sabia, na verdade, que eu tava com candidíase, porque eu tava com uma coceira insuportável na região, como se fossem umas feridinhas, e um corrimento, um corrimento assim, como se fosse um leite coalhado, sabe? E aí, ela me passou o tratamento, né, eu tomar um medicamento, e usar aquela pomada vaginal por sete dias, e eu nunca tinha tido candidíase na minha vida, e pra mim, assim, foi, gente, horrível a coceira, a coceira foi o que mais me incomodou, tá? E aí, é, pegando dicas pela internet, e um dia que eu tava também indo pra consulta, o dia que eu tava esperando a médica, pra ser atendida, né, no ginecologista, eu conversando com a moça, por que que eu tava ali, ó, eu, tipo, expondo minha vida pra uma desconhecida, mas eu falei o porquê que ela tava, que eu tava ali, e ela me indicou o uso de óleo de coco extra virgem, pra, colocar na pepeca, pra, diminuir a candidíase, disse que, tipo assim, é a melhor, uma das melhores coisas, é você colocar óleo de coco, é, lá na região, que, gente, ela falou que ela tinha, aquela vagina, a candidíase, é, corrente, recorrente, se eu não me engano, que tinha muitas vezes por ano, e aí, depois que ela começou a usar o óleo de coco, que nunca mais teve, e aí, agora, no meu ritual, eu tô passando óleo de coco na região. A dica que ela me deu, é você colocar o óleo de coco em cartelinhas de comprimido, você derrete ele, coloca em cartelinhas de comprimido, coloca no congelador, e assim, toda noite, ou uma vez, é, por semana, ou um dia sim, um dia não, você coloca o comprimidinho, né, o óleo de coco ali, congelado, dentro da vagina, que diz que ajuda muito. Gente, lembrando que isso foi o que ela me passou, não tô, assim, recomendando pra vocês, tá, cada um sabe o que faz, mas ela me falou isso, e é o que eu tô fazendo. E, gente, vou finalizar esse vídeo por aqui, espero de coração que vocês tenham gostado aí, desse nosso primeiro papo calcinha. Me abri aqui um pouquinho pra vocês, então, me contem aqui nos comentários, vamos papear sobre esses assuntos aí, como eu disse, quero muito saber a experiência de vocês, pra gente realmente trocar essas experiências aí, né, uma ajudando a outra. E, se vocês tiverem gostado, me contem aqui também, se vocês quiserem uma parte 2, desse vídeo, tá, que eu vou me esforçar pra trazer, tá bom? E é isso, muito, muito obrigada pela companhia, se vocês tiverem gostado, já sabem tudo que tem que fazer, né, já clica no gostei pra dar aquela fortalecida, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!